Música de qualidade, nossos artistas da terra E você que quiser vir cantar aqui no bar Tá aberto pra você, viu? Genaldo Figueiredo aí, que faz o contato com a galera Viu? Vocês divulgam o trabalho com vocês Divulgam o evento É, o Genaldo não tá aí, ó É, tá certo Mas você vai continuar sozinho ou vai continuar na... Por enquanto eu tô fazendo carreira solo Solo? É, tá certo Uma hora e outra em Cosca, com um aí É Aí vai embora É um som Vai de noite adentro aí Ô, o abraço do Gustavão Tá viajando, né? É O Gustavo, paixonando E o Samuel, você vê o Samuel por aí? Só da vez que ele veio Você lembra o Samuel? O Gustavo Samuel, rapaz É Eric Monteiro agora É Eric Monteiro agora Não, o nome dele é Eric mesmo Tem meu negócio aí Era Gustavo Samuel, professora pra dissuação Bora cantar aí, vamos cantar Duas e três agora Encerrando o Barra Pesada Que a foto dele você darei Esporte na Band Ela tentou Usar uma roupa parecida O mesmo corte de cabelo tentou Vou te contar aonde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou E quando a braça dela não encaixou O erro dela é não ser você Mas ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu Que pra explicar A distância do quase É tipo ida e volta Daquinha até Martim Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar crescer É uma minha e outra dele Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Obrigado.